Você tem medo de chegar à aposentadoria com a compulsória? Não, não diria isso não, não vai dar pra chegar na compulsória. Mas a verdade é que você vai sentir falta. Porque eu vejo parceiros, eu encontrei esses dias aí atrás com o Alfredão. Alfredão, porra! O Alfredão, terrível a situação que ele está. Um abraço, Samuel. Então o problema é o seguinte, eu acho que o polícia pra poder se aposentar tem que se preparar. Eu tô preparado, a hora que tiver que ir embora, vou tranquilo. Tenho até uma outra atividade fora, mas que vai sentir falta, vai, é terrível. Quando o cara é aquela PEC, ele comemorou, meu amigo, lembra? Sim, sim. Ele comemorou como se o Brasil tivesse ganho a Copa do Mundo, meu amigo, na sala, viu? E o meu medo, não, mas eu sabia que o meu medo é esse. Eu vi um amigo nosso, eu não vou citar o nome dele, há um tempo atrás, que me assustou. Um cara velho de polícia, que o dia que eu vi ele tava meio debilitado, aí troquei uma ideia com ele, ele meio chateado. E aí você percebe, pô, um cara que é um puta polícia. E a gente fica assim, às vezes, até o Brida, fui trabalhar com o Brida quando ele tava lá na capturas, já quase chegando na... foi a época que chegou aquela lei dos setenta e poucos anos. Não, era um pouco menos, aí depois jogaram pra seita, que aí ele ficou mais um tempo, parece. E a gente percebe que o cara que gosta, como você gosta, o cara, não vou falar que sente medo, mas ele sente aquele negócio, tá chegando uma hora de... Cara, será que eu vou... Não tenha dúvida. Tudo bem que a gente sabe que você é um cara que... Tem que se preparar psicologicamente pra isso. Eu também acho. Mas é terrível. A polícia se torna um vício permanente na vida do cara. Não tem como, né? Não tem como, não tem como. Eu acho que é muito difícil. Não existe. E se você amanhã, vamos falar que amanhã o Salomão se aposentou, qual que é a tua... Eu posso me aposentar, mas sempre tô passando lá pra poder perturbar os caras. Entendeu? Sempre vou... Olha, eu me recordo do Lazinho. Eu fiquei até com dó do Lazinho quando deu aquela lei dos 65 anos. O Lazinho tava lá no DEC com a gente. Certo? Antes do Lazinho faleceu... Eu tinha conversado com ele uns cinco dias antes, que ele queria vir fazer um serviço, meu. E ele... Não parou. Não parou. Não parou. Não parou. Não parou. Também na polícia civil. Uma pessoa que, dentro do DEC, ele andava no estado inteiro. Ele saía assim e voltava depois de dez dias. Outra coisa. Comigo grudado e outro estado. O Lazinho foi um tira que nunca usou uma placa num carro. Não me pergunte por quê, mas nunca vi. Sem placa. Sem placa. Você não poderia falar que tinha que usar placa também. Ele é ignorante, né? Todo mundo conhecia o Lazinho no trecho. Tu continua no trecho. Era o Polícia Moda Antiga, do começo ao fim. Não posso esquecer da minha nobre equipe, né? Que é o primo Lacerda. Tentei trazer... Tentei trazer o Pitoco. Tentei trazer o Pitoco. Estão aí, estão aí. Eu fui lá, aí, em vez dele vir aqui falar, ele falou assim, pergunta pro Salomão coisas mais lá do passado, pra ele contar. Que ele é uma lenda, ele tem muito mais coisa pra contar. Ah, puxa mais uma aí, Salomão. Pedida do Lacerda. Tem tantas aí, cara. Cada uma cabeluda. É, porque o programa daqui a 20 minutos acaba, né? Precisamos aproveitar a sua presença, que é a do Bioto. Olha, passagens aí antigas, né? Bom, vamos lá. Bom, tem algumas coisas que são peculiares. Tinha um tira chamado... Ele morava lá no fundão da Vila Carrão. Entendeu? O Luizão. O Luizão era uma figura impressionante. Ele tinha uma veraneio verde abacate. Já começava por aí. Era um diferencial de todas as barcas que tinham no DEC. Aí era comum que a gente chegava no prédio, às vezes, 5, 5 e meia, pra sair, pra dar alguma cana. O Luizão chegava, ele parava a viatura dele perto lá do Redondo, que ali não tinha espaço. Ele vinha com 15 caras em cana. Como é que ele conseguia enfiar aquilo na barca, amarrado em corda? Você tá brincando. É inacreditável. Mas sozinho? Não, ele e dois ganso. Ele e dois ganso. E o revólver dele era um .32 que ele punha na cintura, usava um terno curto que não cabia nele. Sensacional. Não existe mais policiais com esse cara. É engraçado que os apelidos, Salomão, os apelidos, antigamente, o polícia não era conhecido pelo nome. Ele era conhecido tudo pelos apelidos, né? Os apelidos. Tipo, frangão, frangão, vai, frangão. E assim vai. Nelson Zóio. Nelson Zóio. São poucos, né? Nossa senhora. Você não podia falar o nome do cara. Na nossa delegacia, eu vou falar agora, vai. Presença agora. Nós não temos assim. Vai, o Pitoco. Nos anos 90, os outros, tudo o apelido foi. Inclusive, o abobrão que esteve aqui. Apelido. Nós temos o Fred Mercury. É, Fred Mercury. Que estava aqui agora, o Fred Mercury. O Bibi. Hã? O Bibi. O chefe do Denar. Não, não, mas o Bibi, eu estou falando assim. Não, Bibi é meio assim. É Fabiano, Fabi, Bibi. Quem chama a mulher dele, chama ele de Bibi. Ficou Bibi. Mas eu estou falando assim. Não, antigamente, não. Claudinho, Claudinho, casca de ferida. Sabe essas... Claudinho português. É isso, Claudinho português. Mas antes eu não podia chamar as pessoas pelo nome. Eles é... O policial que fizesse isso em uma cana, em alguma coisa, era algo assim imperdoável. É a história, né, da polícia. Com certeza. Eu tomei o... Chegar na delegacia, eu não sabia o nome de nenhum. Agora, eu lembro de todos os vulgos, né? Aí eu comecei a aprender... São os vulgos. Aí eu comecei a colocar apelidos. Por exemplo, o Ricardo, que é o Jordi. Fabinho, que é a Darlene. 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 Darlene cabeça. Maldito novembro. Darlene cabeção, é. Darlene cabeção. Aí a gente vai, né? Mr. Bean, que hoje é chamado como tripa, né? Era o Bean. Não, ele ainda é. Ainda é. É toda... Você entendeu? Então, eu fui o cara que mais coloquei apelidos. Nossa senhora, um de outro era campeão nisso. De pôr apelido. É, o próprio Tiago, que pegou fogo na casa dele, trabalhava com ameixa. Ele veio perguntar qual que seria o apelido. O pessoal falou que... Eu falo assim, opa. Trabalho com ameixa é o abobrão. Tá ligado?